Oi, meu nome é Vera de Pina e estou aqui na cidade de Brockton para ter algumas dúvidas sobre a vacina de covid-19. Primeiro, é que eu conselho todo alguém que toma vacina, dependendo do estado de imigração. E isso que não sabe, mas que ele está afetando na imigração. Vacina que está dando covid-19, pelo contrário, é que protegeu e é que xina o corpo a combate contra o vírus. Vacina também pode ajudar a que pega vírus, mas se por acaso pega vírus, vacina te ajuda a que fica doente. Vacina é segura e talvez seu alguém pode cifra e foi descobrido rápido, mas é seguir tudo para a ocação que está seguido com qualquer outra vacina. Se alguém tem diferente opinião sobre vacina, mas pandemia ali é que até discrimina ninguém. qualquer de nós pode ficar doente e como ainda é que descobre cura, vacina é a melhor chance de prevenir vírus de covid-19. Algumas pessoas que recebem vacina sentem dor no abraço, alguns sintomas leves no dia seguinte, mas reação grave é muito raro. Dados da mostra, mas toda vacina é extremamente efetiva na prevenir contra a covid-19 e é quase 100% efetivo na prevenir doenças mais graves. Então, para o xinte mais seguro e fazer alguém que está por volta xinte seguro, fazer marcação e bater vacina de covid-19.